A Polícia Civil em Teoflotone realizou uma operação de combate aos furtos e roubos na cidade. O repórter Fantônio Peço tem informações sobre esse caso. A polícia está na rua aí, né, Fantônio? Mecometes, a Polícia Civil de Teoflotone executou algumas ações de combate e prevenção a crimes. Eu vou começar com o delegado Arthur Vieira. Delegado, primeiro, essas questões de furtos e roubos que foram produzidos na manhã dessa quinta-feira. Bem, hoje de manhã nós cumprimos quatro mandados de busca e apreensão e a tentativa de efetuar uma prisão preventiva. O indivíduo, infelizmente, ele está foragido nesse momento, não conseguiu ser feita a prisão dele. No entanto, os objetos necessários na busca e apreensão foram apreendidos para indiciamento e futura condenação. Trata-se de furtos e roubos de motocicletas e essas motocicletas, pela informação que nós temos, estariam sendo utilizadas tanto para tráfico de drogas, tanto para eventuais crimes de homicídio. Recentemente, a Polícia Militar, na Operação Adson Humus, prendeu dois suspeitos, dois foragidos da Justiça. O senhor já tem uma análise do comportamento deles? Sim, um indivíduo era proveniente da Operação Vadimeco, de vulgo Amaral, conhecido como tráfico de drogas no Alto Bela Vista. Nas investigações, identificamos que ele, inclusive, cedia conta bancária para a movimentação do tráfico e um outro indivíduo, fruto de a investigação da Delegacia de Homicídios, que estava envolvido em um homicídio e aí teve um mandado de internação contra ele, apelido Coco. E ele estava na cidade de Freio Inocenso? Sim, não estava aqui na cidade de Telflotone, estava na cidade de Freio Inocenso, que foi feita a prisão pela Polícia Militar. E ainda, em relação a essas ações, delegado, importante destacar que, paulatinamente, o seu trabalho com a sua equipe, da Polícia Civil de Telflotone, tem conseguido eliminar ou concluir todas as ações da Vadimeco em torno de 33? Sim, primeiramente, frito que o trabalho não é meu, mas de toda a delegacia, todos os delegados estavam envolvidos, investigadores, escrivães, foi um trabalho muito produtivo que nós viemos colhendo frutos até hoje. A gente espera que, em pouco tempo, esse número de 33 mandados de prisões que foram expedidos na época da Vadimeco estejam todos cumpridos. O senhor delegado Arthur Vieira, o Onicomédio, logo mais do MG Recall, mais detalhes a respeito dessas ações da Polícia Civil, que vão resultar em paz e tranquilidade para a Telflotone. Com as imagens de Victor Cuifo, Antônio Pesso, para o Balanço Geral. É importante a operação para combater furto, seja pequeno, médio, grande. Fala pequeno, furto. É furto. Seja roubo, o roubo é quando usa violência ou emprego de arma, qualquer que seja ela.